O NBR Notícias volta com o serviço. A partir de hoje, as instituições de ensino superior começam a convocar os candidatos da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Para acompanhar a convocação da matrícula, o candidato deve procurar a instituição onde concorreu a vaga. O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação em que instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para mais informações, é só acessar o site que aparece aí na sua tela.